Nesta noite gostava de continuar a falar um pouco sobre a reparação do altar, a restauração do altar. Nós falámos há uns dias atrás sobre a restauração do altar e nesta noite nós vamos continuar a falar um pouco sobre isso e a importância de nós restaurarmos o altar. Eu vou convidar os irmãos a abrir de novo a Bíblia em 1ª de Reis, capítulo 18. Uma passagem bem conhecida de todos nós, como Elias, ele chamou o povo a juntar-se a ele e ele reparou o altar que estava em ruínas e nós falámos na reparação do altar do louvor, da palavra e da intimidade com Deus e nós hoje vamos falar mais alguns aspectos que necessitam ser reparados no altar do Senhor. Nós estamos a falar na reparação do altar para nós podermos caminhar na bênção de Deus e podermos desfrutar de toda a bênção do Senhor. Verdadeiramente nós fomos chamados para caminhar na bênção de Deus. Amém? Amém? Amém. Então vamos ver 1ª de Reis, capítulo 18 e diz assim, iniciar no verso 30. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou Elias doze pedras segundo o número das tribos dos filhos de Jecó, ao qual vier a palavra do Senhor dizendo, Israel será o teu nome. Com as pedras edificou um altar em nome do Senhor e fez um rego em redor do altar, grande o suficiente para caber duas medidas de semente. Armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e o colocou sobre a lenha. Então disse, enchei de água quatro cântaros e derramei-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse mais, fazei-o segunda vez e o fizeram segunda vez. Disse ainda, fazei-o terceira vez e o fizeram terceira vez. E a água correu ao redor do altar e encheu também o rego. Amém. Então nós vamos falar esta noite sobre um outro aspecto que é muito importante para nós restaurarmos o altar do Senhor, que tem a ver com generosidade, com liberalidade e com amor. Para nós podermos caminhar desfrutando de vida abundante, da abundância de Deus. E muitas vezes isto é menosprezado na vida cristã e alguns cristãos até pensam que isto não tem nada a ver com a benção de Deus. Mas para nós podermos desfrutar e beneficiar da benção de Deus, e escuto bem, até de riqueza, nós precisamos andar em amor. O amor é muito importante para nós podermos desfrutar da riqueza de Deus, da benção de Deus. Para podermos beneficiar da herança do Senhor na nossa vida. Em João no capítulo 15, versículo 12, diz para nós nos amarmos uns aos outros. Mas quando Jesus está a dar esta instrução para nós nos amarmos uns aos outros, Ele está a aplicar um princípio de sabedoria. É muito mais do que um princípio de lei. Quando Ele diz que nos dá um novo mandamento para amarmos a Deus acima de todas as coisas e amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, Ele está a aplicar um princípio, o princípio do amor. É o princípio que nos garante que aquele que segue a justiça e o amor, escute bem, enche a sua vida de prosperidade e de honra. Provérbios capítulo 21, verso 21, diz O que segue a justiça e o amor, acha vida, prosperidade e honra. Quando nós aprendemos a amar, então nós vamos encontrar isso. Nós encontramos vida, nós encontramos prosperidade e nós encontramos honra. Portanto, é um dos princípios para que verdadeiramente nós possamos desfrutar de riqueza, é quando nós aprendemos a amar. O amor faz milagres. Na realidade, o amor faz milagres. Porque o amor aplica generosidade, o amor aplica liberalidade, o amor aplica princípios na nossa vida que nos levam a desfrutar das grandezas de Deus e levam-nos a aplicar a grandeza de Deus. Em 1 Pedro capítulo 3, eu vou pedir aos irmãos para abrirem este texto das Escrituras e para prestarem bem atenção ao que nele está escrito. 1 Pedro capítulo 3, diz assim a Escritura a iniciar no versículo 8. Diz assim, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, Compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes, não pagueis mal por mal, nem injúria por injúria. Pelo contrário, bem dizei, porque para isso fostes chamados, a fim de receber-des bênção por herança. Pois quem quiser desfrutar a vida e ter dias felizes, refreia-se a língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busca paz e siga-a. Veja bem, nós vemos aqui alguns princípios. Princípio da união e finalmente sede todos de um mesmo sentimento. União, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes, não pagueis mal por mal, nem injúria por injúria. Pelo contrário, bem dizei, porque para isso fostes chamados, a fim de receber-des bênção por herança. Então nós vemos que devemos ser cheios de amor e ao sermos cheios de amor nós não pagamos mal por mal, nós somos misericordiosos, nós somos humildes, nós não injuriamos e nós ao bem dizermos, nós vamos receber o quê? Uma bênção por herança. O amor atrai a bênção sobre a nossa vida. Depois diz o seguinte, quem quiser desfrutar a vida, quem quiser beneficiar da vida, quem quiser ser feliz na vida, quem quiser ter honra na vida, quem quer ter dias felizes, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal, faça o bem. Ou seja, isto tem uma missão, isto traz-nos uma missão. O amor produz em nós uma missão. Faça o bem, busque a paz e siga. Quando nós amamos, nós somos dotados de uma missão. O amor dá. O amor não procura receber. O amor dá. O amor coloca em nós uma missão. Deus amou, Deus deu. Deus amou, Deus enviou Jesus. Amém? Amém? Então, quando nós amamos, nós somos dotados de uma característica divina que é liberalidade. E nós necessitamos restaurar o altar na nossa vida em relação à liberalidade. Uma pessoa liberal é uma pessoa que tem um alcance visionário. Uma pessoa liberal causa impacto na vida dos outros. Uma pessoa liberal tem uma vida que se ultrapassa a si mesmo. A Bíblia diz que o liberal dá aos pobres e a sua retidão permanece para sempre. Vamos lá abrir. O Salmo 112, versículo 9. Estamos a falar do homem justo. Este é um Salmo bem conhecido, todos nós. Mas é muito interessante ver o que fala sobre liberalidade. O homem justo diz que é liberal, dá aos pobres, a sua retidão permanece para sempre e a sua força se exaltará em glória ou em riqueza ou em honra. Nós nascemos para viver uma vida que vai para além de nós próprios. Diga lá, eu nasci para viver uma vida que vai para além de mim mesmo. Amém? Nós nascemos para construir, para edificar o reino de Deus. Nós estamos aqui com um propósito que ultrapassa a nós próprios. A Bíblia nos diz que Deus é poderoso para fazer em nós muito mais, abundantemente, além daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Ou seja, ultrapassa aquilo que nós pensamos, que nós pedimos, que nós imaginamos, que nós alguma vez imaginámos ou que subiu ao nosso coração. Deus é poderoso para fazer muito mais, ou seja, extravagantemente mais, Deus é capaz de fazer em nós e através de nós. Porque o propósito divino para as nossas vidas é muito mais além do nosso círculo. E Deus conta connosco para fazermos isto. E quando a Bíblia está a falar do homem justo, e nós sabemos que não é um justo nenhum sequer, mas porque nós estamos em Cristo Jesus, nós somos justos, e a justiça que nós desfrutamos agora não é a nossa justiça, mas é a justiça dele em nós. Então, porque ele é justo, nós somos feitos justos, então isto é requerido da nossa vida. Que nós restauremos este altar de liberalidade. Jesus sempre andou muito mais do que uma milha. Ele andou muitas milhas para chegar até nós, não para nos condenar, mas para nos buscar, para nos salvar e para trazer a nós aquilo que ele tinha. Sendo rico, fez pobre, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Aleluia! Ele foi liberal, ouça bem, ele foi liberal e ele deu abundantemente. Ele não foi avarente, ele não foi ganancioso, ele não foi um unhas de fome. Como dizem os brasileiros, ele não foi mão de vaca, mãos fechadas. Ele foi generoso, mãos abertas. Até na sua morte, ele foi um mãos abertas, mãos largas. Morreu de mãos abertas, continuando a dizer o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Até na sua morte, o que vem a mim, o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. É muito importante nós aprendermos a ser homens e mulheres generosos. Elias, quando ele estava ali diante do altar, a reparar o altar, ele foi um homem generoso. Tempo de fome, tempo de seca, sem chuva. E quando ele restaura o altar, ele faz algo que aos olhos humanos não era normal fazer. Mas ele mostrou liberalidade e ele mostrou fé. Ele abre um poço e nós vimos, já lemos, diz que naquele poço era para caber, diga lá comigo, duas medidas de semente. Não era para qualquer coisa, era duas medidas de semente. E nós sabemos que nós colhemos de acordo com aquilo que nós semeamos. E ele mandou derramar água uma vez e outra vez e outra vez, até que a água consumiu todo o altar e encheu aquele poço e transbordou. O poço ficou cheio de quê? Água. A água foi o quê? A água era o quê? Fala, a água era o quê? Semente. A água era semente. Aquele carreirozinho, aquele poço ali à volta do altar foi aberto para caber o quê? Semente. E quando ele derramou semente, ele foi liberal ao colocar semente. O que é que havia? Seca. O que é que era necessário? Chuva. Na nossa vida nós necessitamos ser liberais. Em tempo, às vezes, de seca, às vezes em tempos de fome, às vezes em tempos de aflição. Não significa que nós não desfrutamos da graça de Deus. Não significa que nós não temos a benção de Deus. Não significa que os olhos de Deus não estão sobre nós para nos abençoar. Mas há ocasiões na nossa vida que nós passamos por um tempo de prova. E aquilo que a Bíblia nos diz, escute com ouvidos de ouvir, o que a Bíblia nos diz é que o homem que dá liberalmente enriquece. Está escrito em Provérbios 11, 24, o homem que dá liberalmente enriquece e o outro que retém mais do que é justo empobrece. Então vale a pena nós aprendermos os princípios divinos, os princípios que são requeridos no altar, e nós aplicarmos a liberalidade, e quando nós aplicamos estes princípios, nós enriquecemos. Quando nós aplicamos os princípios da liberalidade, nós estamos a aplicar os princípios que são segundo a palavra de Deus. E todos os princípios que são aplicados segundo a palavra de Deus, produzem riqueza na nossa vida. Quando nós olhamos para as escrituras, nós vemos ofertas que foram feitas segundo a palavra de Deus, e todas elas tiveram o seu galardão. A oferta de Abel foi feita segundo a palavra de Deus, e Deus aceitou a sua oferta. A oferta de Abraão, quando ele estava a sacrificar o seu filho, foi feita segundo a palavra de Deus, e Deus aceitou aquela oferta de tal forma que Deus providenciou, não apenas aquele cordeirinho que estava lá preso, nos arbustos, mas o seu próprio filho. A oferta de Elias, neste caso, foi aceita por Deus, o fogo veio, consumiu a água, consumiu a água do ribeiro, logo mais Deus enviou a chuva e a seca acabou. A oferta liberal, a oferta da viúva, quando ela estava num tempo de fome, num tempo de grande seca, num tempo de grande aflição, e ela agarrou na sua oferta, ela entrega ao profeta, uma oferta de primícias, e ela e a sua casa viveram com grande abundância. Todo o tipo de oferta, segundo a palavra de Deus, tem o seu galardão. Quando nós trazemos a nossa oferta, como é que nós trazemos a nossa oferta? A importância de nós trazermos a nossa oferta com liberalidade, faz com que Deus atente para ela. Nós não trazemos oferta, meu irmão, por hábito. Eu espero que a igreja ouça com ouvidos de ouvir, no dia que se chama hoje. A oferta não é trazida à casa do tesouro por hábito, porque é um hábito. À sexta-feira ou domingo, nós trazemos a oferta. Não, não é hábito. Aquela jovem partiu um vaso dela abaixo, com um guento, e derramou sobre Jesus. Não é hábito, é liberalidade. E aquilo que ela fez, foi aceito por Jesus. Foi criticado pelos outros, mas foi aceito por Jesus. Quando nós trazemos a nossa oferta, a nossa oferta é falada por Deus? Deus dá testemunho da nossa oferta? Jesus disse aquilo que aquela mulher fez, aonde quer que este evangelho for pregado. Veja bem, uma oferta. Aonde quer que este evangelho for pregado, será anunciado. Tanta coisa boa foi feita. Posso afirmar aos irmãos, tanta coisa boa foi feita. Mas Jesus não disse nada igual a respeito de tanta coisa boa que foi feita. Mas a respeito daquilo que aquela mulher fez, daquela oferta, Jesus disse. O que ela fez, vai ser anunciado. Eu posso dizer-vos isto. Há muita coisa do evangelho que fica esquecida. Mas aquela palavra, aonde quer que o evangelho chegar, é anunciada. Sabe porquê? Porque a palavra de Deus não volta para trás vazia. Ele nunca falha. Isso é bem, ele nunca falha. A nossa oferta dá testemunho. A Bíblia diz que a oferta de Moisés fala até aos dias de hoje. Desculpa, a oferta de Abel. Fala até aos dias de hoje. Porquê? A oferta de liberalidade. Vamos ser liberais quando nós trazemos a nossa oferta. Não seja uma pessoa que traz por hábito, por religião, porque é comum, porque toda a gente faz, porque lá tem que ser, porque se eu não trouxer sou visto pelos outros. Não. Faça. De uma forma liberal e de uma forma generosa e aplicando os princípios divinos. Restaure o altar na sua vida. O altar é lugar de comunhão. O altar é lugar onde o irmão está na presença de Deus. E já falámos que na presença de Deus há delícias perpetuamente. E estas delícias falam-nos de toda a sorte de riquezas. E quando nós estamos no lugar da riqueza, então nós somos liberais. A menos que sejamos avarentes. Deixe-me fazer uma pergunta. Se nós estivéssemos num lugar onde tudo à nossa volta fosse dinheiro, 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 dinheiro. Imagine, está num lugar onde... Imagine que esta sala, esta noite, era só dinheiro, 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 dinheiro. Imagine, imagine. E lhe pedissem uma oferta. Conseguia contar uma notinha? Para dar uma notinha? Era assim que fazia? Ou agarrava na mão e dava? Enchia a mão e dava? Como é que fazia? Isso mostra o que está no seu coração. Nós temos que ser cuidadosos, não podemos esbanjarem. Ou então nós somos liberais. Uau! Estou tão abençoado, vamos abençoar. Traz lá um balde. Quando nós estamos na presença de Deus, nós estamos na presença daquele que é o Senhor e o Dono de todas as riquezas. Toda a sua glória. Ouça bem, toda a sua glória é riqueza. E nós já fomos abençoados com toda a sua riqueza em glória. Por Cristo Jesus. E esse é o lugar onde nós habitamos. Esse é o lugar do altar onde nós estamos. Essa é a presença onde nós habitamos. É aí que nós habitamos. Nós habitamos na presença de Deus. Esse é o altar onde nós estamos. E esse é o altar que precisa de ser restaurado, de intimidade. Onde viramos para um lado, viramos para outro lado, viramos para cima, viramos para baixo. E nós já sabemos que temos todas as necessidades supridas em glória por Cristo Jesus. De nada temos falta. De nada temos falta. Como é que nós agimos? Vamos ser liberais. Vamos ser generosos. Vamos repartir com generosidade. E Deus vai abençoar sobremaneira a nossa vida. Jamais conseguiremos ultrapassar Deus no dar. Ouça bem. Jamais conseguiremos ultrapassar Deus no dar. Deus é mesmo extravagante. Diga lá o irmão que está ao seu lado. Deus é mesmo extravagante. Amém. Aleluia. Generosos. Nós precisamos ser generosos. A natureza de Deus é generosidade. Nós conhecemos todos, Lucas capítulo 6, dá e dá-se usar a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Diga lá, com a medida com que medirdes, generosamente, vos darão ou vos medirão de novo. Então, esta palavra, generosamente, é uma palavra que é um atributo divino. Sabe? E este atributo é um atributo que Deus dá ao homem. Então, se é um atributo que Deus dá ao homem, quando nós damos com generosidade, à partida, Deus vai utilizar outros homens para trazerem até nós o retorno com generosidade. A medida com que medirmos, Deus vai utilizar outros homens para utilizar a medida com que nós medimos, para trazerem a nós com generosidade. A Bíblia nos diz que o generoso será abençoado. Está escrito em Provérbios 22, 9. O generoso será abençoado. Em Isaías 32, 8 está escrito O homem generoso planeia maneiras de ajudar os necessitados. Por isso, Deus o abençoará. Uau! O homem generoso planeia, procura ideias, anda à procura de como é que ele pode abençoar os outros. E ele não está à espera do retorno dos homens. Diz que é Deus que o abençoará. Ele anda à procura de oportunidades para abençoar a vida de outras pessoas. Ele é sábio na sua busca de oportunidades. O homem generoso sabe plantar. O homem generoso sabe semear. O que é que quer dizer com isto? O homem generoso é cuidadoso aonde planta as suas sementes. Já falei sobre isto aqui. Nós necessitamos saber onde colocamos a nossa semente. Porque a nossa semente vai extrair da terra o que de melhor a terra tem. Se a terra não é produtiva, a semente vai extrair o que de melhor a terra tem. Que é? Não tem produção. Então vamos aprender a semear no melhor terreno. O fato de alguém estar em necessidade não significa que esse alguém não é bom terreno. Eu já dei o exemplo aqui aos irmãos de uma igreja em Angola que está em construção. O pastor Mauete está a construir um templo e ele está em necessidade. Ele tem necessidade. Já investiu mais de dois milhões de dólares. Ainda necessita investir bastante mais. Mas está a construir algo grandioso naquela cidade de Luanda. E quando o pastor Jorge Jacinto falou comigo, porque ele estava a buscar a Deus há sete anos, a buscar a Deus por um lugar para ter a igreja. Eu disse, eu conheço alguém onde pode semear. E ele enviou uma oferta. E quando ele enviou a oferta e colocou aquela semente no ministério do pastor Mauete, o apóstolo Mauete, pouco tempo depois ele recebeu o retorno. O terreno e a igreja toda paga. Uau! Significa que ele semeou num lugar, num terreno. Isso é bem, ele semeou num terreno produtivo. Num terreno onde extraiu o melhor desse terreno. Agora eu vou dizer uma coisa aos irmãos. O pastor Jorge Jacinto semeou num terreno cuja despesa, cujo projeto, foi muito superior, é muito superior àquele que ele tem. Muitas vezes nós pensamos só semear em pessoas que têm mais dificuldades que nós. Às vezes precisamos aprender a semear em pessoas que têm muito mais do que nós. Eu vou repetir. Às vezes, para nós colhermos o que nós precisamos, não semeie em quem tem menos, semeie em quem tem mais. Porque ao semear em quem tem mais, significa que esse terreno tem mais propriedade, tem mais características para poder colocar na sua semente, colocar naquilo que o irmão semeou, aquilo que o irmão precisa para suprir a sua necessidade. Faça isso com liberalidade. Faça isso com generosidade. Sabe o que é que a generosidade faz? Faz com amor. Não faz com interesse. A generosidade não faz isso, a pensar, ah, ele tem mais do que eu, não vou fazer isso. Não, não. A generosidade faz porque ama, a generosidade faz porque está a utilizar uma medida que o outro já utilizou, faz com liberalidade, faz expansivamente, faz confiando em Deus e de acordo com a palavra de Deus. Seja generoso. Busque a Deus oportunidades. Ouça bem, busque a Deus oportunidades. Diz que o homem generoso planeia, busca maneiras de ajudar os outros. Deus viu a necessidade do mundo e Deus planeou uma estratégia para abençoar o mundo. E é interessante nós vermos que o mundo tem em si mesmo capacidade de suprir todas as nossas necessidades. Ouça bem, o mundo tem em si mesmo capacidade de suprir todas as nossas necessidades. Deus não necessita de enviar a riqueza do céu para suprir as nossas necessidades. Toda a riqueza existente na Terra é mais do que suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Por isso é que se quisermos e obedecermos comeremos o melhor desta Terra. Vamos amar, vamos amar-nos uns aos outros, vamos praticar o amor e nós vamos receber como herança uma benção. vamos estimar-nos, vamos estimular-nos, vamos viver em união, em vez de falar mal, vamos falar o bem, vamos fazer o bem, vamos aplicar isto à nossa vida, vamos cumprir a nossa missão, vamos ser liberais, vamos aplicar o princípio da liberalidade, vamos edificar o nosso altar, vamos semear, vamos semear com liberalidade, vamos ser generosos, vamos ser extravagantes na nossa semente. Quando parece que as coisas não funcionam, vamos ser extravagantes. Elias fez assim, em tempo de seca, ele derramou água e derramou água e derramou água. Encheu o lugar onde caberiam duas medidas de semente. E naquele dia Deus abençoou a Terra com chuva. Quer ver a chuva de Deus na sua vida? Veja o lugar onde pode colocar a sua semente. Encha esse lugar com a sua semente. Faça com que esse lugar onde está a colocar a sua semente transborde. Eu vou repetir. Faça com que o lugar onde está a colocar a sua semente transborde. Isso necessita da sua liberalidade. restaura o altar da liberalidade na sua vida. Para restaurar esse altar, meus irmãos, é necessário fé. E a fé vence qualquer circunstância. A fé não se baseia nas circunstâncias, a fé não se baseia em si, a fé baseia-se na pessoa que a cria. Eu volto a repetir. A fé baseia-se na pessoa que a cria. e Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. A fé vem por quê? Vem por ouvir e o ouvir o quê? A palavra de Deus. O que é que é a palavra de Deus? Jesus é a palavra. Diga lá comigo, Jesus é a palavra. Mais uma vez, diga comigo, Jesus é a palavra. Então, nós não precisamos de ouvir histórias. Nós precisamos de ouvir de Jesus. Ouvir falar de Jesus. Quando lemos a Escritura, quando ouvimos a Escritura, nós precisamos ouvir falar de Jesus. nós não precisamos de espicaçar a nossa mente de uma forma intelectual. Nós precisamos ouvir de falar de Jesus. Nós precisamos de ver Jesus nas Escrituras. Nós precisamos de extrair Jesus das Escrituras. E quanto mais nós vemos Jesus, quanto mais nós descobrimos Jesus, mais a nossa fé cresce. E quanto mais a nossa fé cresce, mais o impossível se torna possível. Porque a nossa fé é baseada naquele para quem nada é impossível. E Ele mesmo declara para vós nada é impossível. Porque se creem em Deus, crede também em mim e nada vos será impossível. Vamos basear a nossa fé na pessoa bendita de Cristo Jesus. Vamos basear a nossa fé na sua palavra. Vamos basear a nossa fé naquilo que Ele diz. E tão simples como Pedro, baseado na tua palavra, eu lançarei a rede. Não importa o que eu fiz, não importa o que eu trabalhei, não importa o que eu penso, não importa o que eu sei, não importa a minha experiência, mas é baseado na tua palavra, eu vou lançar a rede. Não importa quão diferente é aquilo que tu estás a dizer, mas baseado no que tu dizes, eu vou fazer. A fé requer obediência. A obediência atrai o galardão de Deus à nossa vida. Vamos restaurar o altar que está em ruínas e nós vamos desfrutar a bênção do Senhor na nossa vida e vamos desfrutar da sua riqueza. amém. Amém.